Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros apresenta A Lei da Atração de Carlos Torres e Sueli Zanquin Narrado por Sueli Zanquin Prefácio A Lei da Atração é um audiolivro que mudará sua vida. Um guia que lhe mostrará um novo caminho, uma nova maneira de ver o mundo e trilhar sua vida. Um audiolivro revelador que o levará para dentro de si mesmo. Poderá ver seus objetivos ampliados e acreditar que são possíveis de serem realizados. Perceberá que prosperar nada mais é do que aprimorar sua sensibilidade. Verá que é realmente um ser especial e faz parte de algo muito maior. Verá que a pessoa na qual se tornou hoje, os acontecimentos do seu dia a dia, as pessoas que o cercam e as oportunidades que surgem em sua vida, não acontecem por um simples acaso. Por que será que este audiolivro veio parar justamente com você? Ao finalizar esta obra, você mesmo poderá responder essa pergunta, desvendar o segredo que há tanto tempo ficou escondido e finalmente descobrir. O poder que você tem, mas nunca lhe foi dito. O Universo Imaginar a imensidão do Universo e seus bilhões de estrelas, planetas e o sistema solar vagando numa desenfreada infinita trajetória por um espaço escuro e silencioso é algo que a nossa mente ainda não é capaz de fazer. Somos evoluídos tecnológico e cientificamente, mas ao mesmo tempo conhecemos pouco sobre o Universo, sobre o lugar em que vivemos e sobre tudo o que acontece lá fora, no espaço e no tempo. Também sabemos pouco sobre o que acontece dentro de nós mesmos e de nossas mentes. É difícil imaginar quantas coisas estão acontecendo neste exato momento, neste gigantesco planeta. A maioria de nós nem percebe que a cada instante tudo está se transformando e se movimentando à nossa volta. As árvores estão crescendo e florescendo, os rios e oceanos estão se evaporando, transformando-se em nuvens e depois em chuva, os animais se reproduzindo e o planeta girando. Tudo acontece em um silêncio tão sutil que nos sentimos seguros e protegidos no planeta em que vivemos. Temos o sol, a luz, o calor, a água, os alimentos, o ar puro, enfim, possuímos recursos que se renovam a cada instante para nos manter vivos. Temos tudo de que precisamos, estamos sentados sobre um planeta gigantesco e nem percebemos a extraordinária força e energia que ele está desprendendo ao girar em torno de si mesmo e em volta do sol, com rotação de 1.649 km por hora e translação de 30 km por segundo, fenômenos fantásticos que nos fazem sentir confortáveis e despreocupados, como se fôssemos crianças e estivéssemos deitados no colo de uma grande mãe, que nos acolhe e nos protege como filhos, filhos que precisam crescer, viver e vencer. Essa é a nossa casa, essa é a nossa morada. O universo é vivo, ele se abastece da sua própria energia e nos carrega através da eternidade. Somos parte dele e temos muito ainda para descobrir. Algumas regras e leis naturais que regem nosso planeta e todo o sistema solar foram desvendadas graças às mentes brilhantes dos matemáticos e físicos da antiguidade. Pessoas que quebraram paradigmas e provaram suas teorias em uma época na qual muitos acreditavam que essas teorias eram impossíveis e impensáveis, mas atualmente acreditamos e a decretamos como leis essenciais e vitais para nossa sobrevivência. Algumas teorias de Newton e Einstein A lei da gravidade Gravidade é a força de atração mútua que os corpos materiais exercem uns sobre os outros. Em pleno século XVII, o físico e matemático Isaac Newton começou a pensar sobre a dinâmica que existia entre os corpos do sistema solar, quais eram as forças que agiam sobre os planetas e os movimentos ao redor do Sol, e que forças atraíam a Lua para a Terra. Do ponto de vista prático, a atração gravitacional da Terra confere peso aos objetos e faz com que caiam ao chão quando soltos no ar. A gravitação é o motivo pelo qual a Terra, o Sol e os outros corpos celestes existem. Sem ela, a matéria não teria se aglutinado para formar os planetas e a vida, como a entendemos, não teria surgido. A gravidade também é responsável por manter a Terra e os outros planetas em suas respectivas órbitas em torno do Sol e a Lua em órbita em torno da Terra. Bem como pela formação das marés e por muitos outros fenômenos naturais. A lei da inércia Um corpo que está em movimento tende a se manter nesse estado e em movimento em linha reta e constante. Um corpo que está em repouso tende a continuar nesse estado de repouso. A lei da ação e reação Para cada ação, há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Se jogar uma bola de borracha em direção ao chão, com uma força pré-calculada, ela irá bater e voltar com a mesma intensidade para sua mão. Este é um exemplo simples da lei de ação e reação. A teoria da relatividade De acordo com essa teoria, as interações entre dois corpos, que até então se atribuíam somente às forças gravitacionais de Isaac Newton, eram explicadas agora pela influência de tais corpos sob o novo prisma, o espaço e o tempo. Einstein é considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos. Suas teorias foram essenciais para o desenvolvimento da física e influenciaram o pensamento mundial em geral. Seus artigos tratavam da natureza da luz, descreviam o movimento molecular e apresentavam a teoria da relatividade restrita. Einstein é famoso por refletir continuamente nas hipóteses científicas tradicionais e tirar conclusões singelas, as quais ninguém havia chegado antes. Não se conhece tanto seu compromisso social, embora fosse um ardente pacifista, sempre pregando a não-violência. Em nosso cotidiano, vivenciamos acontecimentos comuns e muitas vezes nem reparamos que seguem um padrão estabelecido pelas leis da natureza. Lei da gravidade, lei da ação e reação e etc. O peso que sentimos ao levantar um objeto só existe graças à força de atração vinda do centro gravitacional da Terra, que o puxa para baixo. O cair de uma pena ou um pingo de chuva ao chão acontecem da mesma forma. O que somos dentro desse gigantesco universo? Vamos tentar nos encontrar dentro dessa imensidão? Tente imaginar-se sobrevoando a Via Láctea. Dentro dela está o nosso sistema solar girando ao redor de um núcleo que ainda não conhecemos bem. Estamos longe do centro da Via Láctea. Estamos na periferia dessa extraordinária formação. O sistema solar é fenomenal perante nossos olhos, mas comparando-o, a imensidão da Via Láctea torna-se um minúsculo grão de areia. Lá está o nosso planeta Terra, girando ao redor do Sol junto com outros planetas. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Agora já podemos visualizar a Terra, a nossa morada, dentro dessa imensidão. É assim que ela se formou e se mantém há bilhões de anos. Não poderia ser diferente. Como tudo o que é vivo no Universo, a Lua também gira e sofre a atração gravitacional vinda da Terra, um corpo muito maior que consequentemente gira em torno do Sol e assim por diante. E dentro do planeta Terra, o que encontramos? Entre tantas formas de vida, encontramos um dos seres mais espetaculares de todos. Nós, os seres humanos. E de que nós, seres humanos, somos feitos? De bilhões de células que se atraem e se agrupam formando órgãos, coração, pele, rins, fígado, ossos. Todos juntos formam um sistema perfeito e completo, o organismo. E de que são feitas as células? Da menor partícula conhecida do nosso corpo. E de tudo o que podemos imaginar que exista no Universo, o átomo. E de que são feitos os átomos? Os átomos são feitos de energia. Tudo no Universo é energia. A Via Láctea, o Sistema Solar, a Terra, os seres humanos, tudo está vivo e vibrando. Somos como réplicas miniaturizadas de algo muito maior. E o que é essa energia? De onde ela vem? Como ela é formada? Essa é a mais pura das energias. A energia de Deus. Um fluido divino que não cessa jamais. Energia que alimenta nossas moléculas, reproduz nossas células e mantém todos os seres vivos no planeta. Essa é a energia da criação, que gerou o nosso planeta, o Sistema Solar, a Via Láctea, o Universo e tudo o que se possa imaginar. Essa energia é vida e está em todo lugar, vibrando a todo momento. Se essa energia vem de Deus, do Grande Criador, podemos pensar então que Deus também se manifesta por meio dela? E se essa energia significa a presença de Deus em tudo, o que existe? Então Ele está presente em tudo, como um todo, em qualquer lugar, até mesmo dentro de nós. E se está dentro de nós, nunca ficaremos sozinhos ou desamparados. Deus está sempre presente e estará sempre ao nosso lado. Enfim, o que somos então? Somos a imagem e semelhança de Deus, uma réplica perfeita da sua perfeição. Somos parte do Universo. Somos semelhantes a Ele. Somos como Ele. Energia pura que vibra com perfeição. Um Universo Abundante Vivemos num mundo perfeito, dinâmico e vivo, que não cessa jamais. Um mundo provido da mais pura energia fabricada incansavelmente pelo Universo, como numa gigantesca usina hidrelétrica. Uma usina de extrema abundância. Imagine uma cachoeira de 100 metros de altura, encravada no meio de uma cadeia de montanhas, em um local longínquo. Ela está ali, despejando sem parar milhões de litros de água a cada minuto. Daqui a 50 anos, estará lá da mesma forma, despejando seus milhões de litros com a mesma beleza e intensidade. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho